E aí meus amiguinhos do Bumbum Curioso, como estão vocês? Beleza pura? Então, vou fazer esse videozinho aqui do carro, porque é aquela história que eu já sempre falei pra vocês. Estados Unidos é correria, a gente não tem muito tempo. E também, sabe por que eu tô fazendo um video aqui com essa luz horrível, cheio de brilho? Enfim, é isso aí. Eu postei no Facebook agora há pouco e deu uma repercussãozinha rápida até, o pessoal começou a ficar boioriçado com o assunto. Das três vezes que eu sofri preconceito aqui nos Estados Unidos, e como tá aí no título, você já sabe, foram por pessoas anti-Trump ou esquerdistas, ou pessoas que você não esperaria de onde viria esse preconceito. E note que, muito importante, eu não quero dizer com isso que pessoas de esquerda são necessariamente, essencialmente preconceituosas. Eu não quero fazer aqui o que fazem com o pessoal da direita, que é esse preconceito de taxar, de colocar essa pecha deles, de pessoas essencialmente ou com alta tendência de xenofobia. Diferente dos estereótipos e preconceitos, muitas vezes as coisas vão vir de lugares inesperados, entre aspas. Além disso, talvez, apenas talvez, toda essa questão de ficar falando o tempo todo que o pessoal do Trump é racista e não sei o que, seja uma histeria da própria esquerda, que em si também carrega seus pecados. Enfim, vamos aos casos. Eu não ia nem editar esse vídeo, mas esse primeiro eu tenho um áudio provando o que aconteceu. Eu tinha acabado de chegar nos Estados Unidos, foi o primeiro caso, e eu dei muita risada com isso. Eu cheguei, fui morar na casa de um amigo, mas é óbvio que você não pôs morando na casa do seu amigo pra sempre, você tem que arrumar um lugar, né, só pra me ambientar e tal. Eu fui procurar lugar pra morar, e no início você tá duro, você não aluga apartamento, né, ainda mais aqui em Boston, que é uma fortuna. Você aluga quarto, e eu fui alugar um quarto. Descobri um lugar numa cidade que nem é muito boa, mas a parte da cidade era boa. E liguei, falei com a pessoa e tal. E quando eu comecei a falar com a pessoa, aliás, primeiro eu respondi o anúncio por e-mail. E aí, até pra deixar a pessoa mais tranquila sobre quem sou eu, eu mandei um link do meu Facebook. Assim, pra deixar a pessoa mais tranquila, porque você nunca sabe pra botar alguém dentro da sua casa, né, aqui até que as coisas são mais tranquilas. Mas naquela ocasião eu não sabia, então eu achei que eu tinha que dar uma prova de quem eu era, né, de que eu tinha um perfil há muitos anos, enfim. E aí, eu vi que o cara curtiu uma foto minha, uma pessoa completamente inesperada curtiu uma foto aberta. E logo depois ele me ligou. E o cara me ligou, começou a fazer uma série de perguntas estranhas. Perguntas que não são adequadas pra se perguntar uma pessoa que vai potencialmente morar com você. O cara perguntou, ah, mas você é comprometido? Eu falei, não, acabei de chegar do exterior e tal. Ah, mas você é gay? Porque seria bem melhor se você fosse gay. E aí, você já pode dar uma pausada na história e falar, que coisa estranha, já pensou se eu pergunto, você é hétero? Ah, porque seria melhor se você é hétero? Seria o puta preconceito, né? Mas, você é gay, pode perguntar. Ok, beleza, vamos continuar. E aí eu falei, pô, não sou não, cara. Ah, mas porque eu vi uma foto só no Facebook aí que eu me liguei. A foto é essa aqui, vou botar aqui do lado pra vocês verem. E é talvez por isso que ele tenha achado que eu era gay. Mas eu falei, não, foi uma brincadeira com meus amigos que moram no Brasil, porque essa rua é engraçada, é uma piada. Aí o cara, ah, tá, tudo bem. E ele fez mais uma ou duas perguntas sobre a minha sexualidade. Ah, mas você também não curte? Nunca curtiu umas perguntas? E eu falei, cara, vai tomar no cu, literalmente. Porra, eu não vou morar com esse filho da puta, não, não vou nem ver o quarto. Esse cara no meio da nuvem quer me comer, ou alguma coisa assim. Totalmente, como eu falei, totalmente inconveniente essas perguntas dele. Só que quando a conversa chegou nesse ponto, eu já tinha meio que agendado, já tinha agendado uma hora pra ver o apartamento. E depois é que ele começou a ficar creepy, começou a ficar meio esquisito. O que que eu fiz? Em pânico. Nem liguei pra cancelar, talvez tenha sido esse o meu erro, né? Eu simplesmente dei no show, não apareci. O que eu confesso que não foi uma coisa legal da minha parte, mas enfim, eu fiquei em pânico. Em pânico exagero, mas eu fiquei, vai tomar no seu cu, não vou nessa merda não. E aí o cara começou a me ligar, me ligou no mesmo dia, no dia seguinte, sei lá. E eu não atendi o telefone de novo, eu tava com medo, o cara é muito creepy. E o cara tinha no Facebook. O cara deixou essa mensagem de áudio aqui. Enfim, e eu fui ver, obviamente eu bloqueei ele do Face, não me lembro o que que eu fiz. Pra ele não ver nem postagens minhas abertas. Obviamente ele era um cara de esquerda, quase que óbvio, né? Até o gay em Massachusetts tem 99% de chance de ser de esquerda. E o próprio perfil do Facebook dele que eu acabei olhando depois, bem depois também, logo depois dessa ligação, tinha coisas de esquerda. Não tinha coisas anti-Trump, porque na época o Trump não tinha sido eleito ainda. Mas enfim, 1 mais 1 igual a 2, o cara era anti-Trump. Esse foi o caso mais engraçado, mais curioso, logo o primeiro que aconteceu comigo. Que alguém de esquerda, claramente, inclusive pelo áudio você pode ver, se eu quisesse, eu ia numa delegacia, e a Estados Unidos não é bagunça não, eu ia numa delegacia, prestava queixa contra ele, eu tinha o endereço dele, eu tinha os dados dele, eu podia perfeitamente ir. E ele ia preso, porque isso aqui não pode. Se você ameaçar um imigrante, mesmo que o cara esteja ilegal, o que não era o meu caso, e não é o meu caso hoje também, como vocês bem sabem, se você fizer isso, a coisa mais legal que pode acontecer com você é você tomar um esporro do juiz e um ai, 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 e você ser obrigado a se retratar para o imigrante. Mesmo se ele for ilegal, ok? Dito isso, beleza. Próximo. O segundo caso. O segundo caso, esse não vai dar para provar, porque eu não tenho, enfim, nada por escrito, foi tudo verbal, eu não consegui gravar, nem nada assim. Mas eu trabalhei aqui, do início a gente tem que pegar um jobzinho em minha boca, né? E eu trabalhei nos consultórios médicos. Eu não vou falar muita coisa do cara, porque eu não quero tomar um processo, alguma coisa, o cara tem muita grana, mesmo que seja em português, eu não vou falar o nome, nem nada assim. E eu trabalhei para o cara, eu era tipo, faz tudo do escritório, escritório médico pequeno, de cirurgia, plástico. E eu fazia tudo, desde varrer a sala, até processar os pagamentos. E o cara era um cara inteligente, filho de imigrantes do sul da Europa. A maior parte dos clientes dele era brasileiro. É brasileiro ainda, ele não morreu. E com o tempo, tinha um pessoal que não pagava aquela coisa, de gente que pesta serviço. Tinha, assim, os imigrantes de mau caráter, que fazia o serviço com ele, fazia o financiamento, e depois picava a mula e voltava para o Brasil. Mas ele falava de todos os imigrantes, em especial, obviamente, os brasileiros, que era a maior parte do cliente dele, com um certo nojo, sabe? Esses brasileiros. Ele era muito inteligente, ele não era bobo, e ele sabia que eu também não era bobo. E ele não fazia de forma muito descaradona, assim, entendeu? Mas ele era, assim, você sentia aquele rançozinho dos brasileiros, sabe? E ele, inclusive, era gay, acho que fora do armário, não sei, ele não falava abertamente sobre isso, ele falava com um nojinho de mulher, então ele era bem preconceituoso contra a mulher. Ele tinha filhos de barriga de aluguel, olha que loucura, porque, quer dizer, o cara deve ter tanto nojo de xoxota, que o cara contratou uma barriga de aluguel. O maluco era tão doente mental, que ele colocou, ele percebeu que eu não estava satisfeito no trabalho, porque ele era um cara completamente controlador, para você ter uma ideia do nível da loucura do cara, ele tinha que cortar os papelões e botar no lixo. Normal, né? E ele reclamou que eu cortei o papelão muito grande e o lixo encheu rápido demais e aí, cara, o cara controlava cada minúcia, cada detalhe, aqueles caras super micromanagers, o cara doente mental. E eu comecei a procurar emprego, ele viu que eu estava desatento, olha a loucura do maluco, ele abriu vagas de emprego com descrição das coisas que ele sabia que eu fazia no Brasil, que eu sabia fazer bem, que eu podia ganhar bem mais do que lá, para me pescar e para ver se eu estava aplicando para outras vagas de emprego. Olha o nível da doença. E esse cara, acho que eu já falei, totalmente democrata, né? Ele investiu em ações de liberação de maconha, falava mal do governo, falava mal do Trump, falava mal de tudo. E aí o cara começou a arrumar desculpa para me demitir, porque aqui, eu não vou falar muito sobre isso, mas tem umas questões tabalistas, depois de três meses, você, o patrão que demite, paga o seguro-desemprego, mais ou menos isso, mas eu não vou falar sobre isso agora. E aí o cara, começou a perder um documento lá no computador dele, aí ele falou, ele sabia que eu trabalhava com tecnologia, né? Aí ele falou, não, mas você requeou o meu computador, você invadiu o meu computador. E ele falava meio sério, meio brincando, mas parecia assim, oi? E aí ele começou a soltar umas piadinhas, assim, ridículas, tinha, deu uma coisa errada lá com a cobrança do cliente, eu nem sei se a culpa foi minha ou se não foi, não me lembro. Aí ele na frente do cliente, o gringo falou, é, é muito difícil achar bons funcionários, ele olhava pra mim com desdém, assim, eu falei, caralho, que idiota! Então ele tava querendo transformar o clima da companhia no inferno pra eu pedir demissão. Me acusou também de roubo, disse que ele fazia de sacanagem, ele botava o cheque pro depósito, e aí, o canhoto do depósito, e aí botava mil dólares a menos, e me dava o dinheiro só pra ver se eu ia devolver. Sabe? Filho da puta, filho da puta, porque eu era imigrante também, óbvio, tava na cara, e tratava o imigrante como lixo. E aí eu fazia de sacanagem com ele também, eu, em vez de devolver o dinheiro pra ele, eu colocava dentro da gaveta dele. Aí, teve um dia que ele me enquadrou, eu falei, ah, não sei, eu acho que eu vi você guardando naquela gaveta ali. Aí ele ia abrir, tava lá o dinheiro, tipo, você quer me fuder, seu idiota? Eu vou te sacanear também, seu imbecil. E no fim, acabou, eu saí, eu fui pra outro emprego, porque eu não aguentava, mas deu vontade de mandar ele tomar no c***. Foi a segunda experiência minha com pessoas xenófobas nos Estados Unidos. A terceira, é bem, outra muito curiosa também, foi, sai de relacionamento, eu cheguei aqui, tava querendo, né, me relacionar, aquela coisa toda. Encontrei uma americana de origem central europeia, e depois eu descobri que os avós dela, sei lá, era central europeia, quer dizer, como é que uma filha da p*** que tem pai ou avô, avós, imigrante, vai ficar falando mal de imigrante, enfim. E ela tinha, eu vou colocar aqui também do lado, no perfil dela, que eu consegui achar, que eu nunca esqueci o nome daquela filha da p***. infelizmente, eu não tenho a conversa, porque eu não tenho mais acesso ao tal site. Opa, opa, para, 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 agora eu aqui editando o vídeo, dei mais uma última buscada e achei a conversa. Deu um trabalho achar esta porcaria, então você que é um cara muito legal, faça-me o favor de curtir e compartilhar esse vídeo para compensar a trabalheira do inferno que eu estou tendo aqui. Beleza, vou traduzir agora verbalmente para vocês. Nesse ponto, era bem no início da conversa, ela disse que não podia conversar muito porque estava indo para casa e aí começou ela a demonstrar a sua xenofobia, o preconceito. O que você está procurando? Uma pergunta normal, qual era o looking for? É uma pergunta legal para se fazer no site de relacionamento, mas logo depois é, qual é a sua situação? Você é um cidadão americano? Eu não, eu não sou cidizinho, eu não era, eu já tinha o visto legal, eu estava aqui legalmente, mas a idiota, não sabe nem diferenciar suas, para ela cidadão é sinônimo de legal, sabe? Ela não sabe nem diferenciar quais são os status emigratórios aqui. E não é bem assim, você tem vários tipos de visto, enfim, a maioria dos americanos não conhece muito bem o que que é, as nuances. A forma mais correta de se fazer essa pergunta, sob o ponto de vista semântico ou lógico, seria, ah, você nasceu nos Estados Unidos ou nasceu fora? E aí se a pessoa disser nasceu fora, ah, mas você está aqui temporariamente, com algum visto temporário ou está com algum visto residente? E mesmo assim, esse tipo de pergunta não se costuma fazer, principalmente nos grandes centros, onde o pessoal é um pouco mais liberal, liberais, no sentido americano, é considerado uma pergunta muito rude para se fazer por causa do quão sensível e tensas são as questões de imigração. Eu até entendo que você não queira se relacionar com um imigrante legal por motivos morais, você acha que um imigrante legal não é legal, é uma pessoa que está cometendo alguma espécie de delito. Mas ainda assim, você tem que saber fazer a pergunta. Mas enfim, é mulher idiota, burra, xenófoba. E aí ela perguntou, quais são as suas intenções aqui na América? Porque eu tive péssimas experiências com imigrantes, mas que filho da puta? Aí eu perguntei, ah, você está dizendo então que você teve algum imigrante legal tentando casar com você só para conseguir se legalizar, conseguir o papel? Ela, não. Aí ela ficou um tempão sem me responder. Tipo, eu esquivando a resposta se eu estava aqui legal ou não, porque ela não soube fazer a pergunta e eu estava, mas eu só queria de sacanagem evidenciar o preconceito dela. E aí eu falei, aí eu perguntei, e você, quais são as suas intenções aqui na América? Nossa, aí ela ficou puta. Disse que, ai, criminosos, meliantes buscando cidadania através de casamento falso não são piada. Eu não fiz piada sobre isso, a mulher é muito burra. Estrangeiros não podem, não são confiáveis. Olha só, eles são rudes e só estão aqui para tomar as coisas dos outros. Quer dizer, aquele discurso clássico de que imigrante é tudo filha da puta. E note que ela é tão preconceituosa que ela nem fala illegal immigrants, ela fala fornas, quer dizer, ela coloca todos os estrangeiros no mesmo balaio. Aí ela ficou puta. Eu sou americano, eu não tenho que explicar minhas intenções na minha terra natal. Ai meu Deus, que mulher imbecil, cara. Você tem muita coragem de ter essa atitude desprezível. Os americanos estão fartos da invasão estrangeira. por causa dessa postagem que eu estou colocando aqui para vocês, que eu consegui achar no perfil dela. Enfim, esses foram os três casos, as únicas três vezes que eu saiba que eu sofri preconceito nos Estados Unidos por ser imigrante e as três de pessoas de esquerda. Aliás, eu vou dar mais uma de bônus para vocês. Essa eu não incluí na conta porque não dá para provar cabalmente que isso aconteceu porque eu sou imigrante. Mas eu fui gerente de uma companhia e nessa companhia tinha uma menina que fez social studies lésbica, claramente, acho que ela era abertamente lésbica, que fez sociologia aqui ou alguma coisa assim e ela simplesmente não obedecia as minhas ordens. Ela obedecia as ordens de todo mundo na companhia, de todos os outros gerentes, mas minhas ela não obedecia. E aí, eu fui conversar com um vendedor que também é imigrante ali dos Balcãs, que era um cara até novato na companhia e ele via que ela simplesmente completamente me ignorava e ia para o chefe da companhia para me bypassar. Aí eu falei para ele, cara, Jonas, você está vendo o que está acontecendo? Ele, cara, Phil, eu estou vendo, não esquenta, eu sei que você está certo. Eu fui também chefe de sessão, alguma coisa assim e aqui nos Estados Unidos quando você é imigrante, muitas vezes, muita gente e aconteceu comigo, simplesmente vai te diminuir, vai achar que você é pouco porque você é imigrante e simplesmente não vai seguir as suas ordens. Essa é uma de bônus para vocês que eu não tenho como provar cabalmente que foi porque eu sou imigrante que a pessoa simplesmente não vai... Era a opinião do meu colega, mas eu não tenho como provar e essa fica de bônus para vocês como interrogação. Talvez seja, talvez não seja pelo fato de eu ser imigrante. Enfim, gente, fatos verídicos, fatos venérios, eu sei que sempre tem um bumbum guloso propagador de fake news que acha que tudo que a outra pessoa fala é fake news. É tipo aquele cara que chifra a mulher e fica morrendo de ciúme da mulher ou mulher que vive com o ciúme do cara porque ela chifra o cara. Então, muita gente não vai acreditar, por mais que eu tenha tentado aqui colar algumas provas do que eu estou falando, mas... Azar no seu, se você não acredita. Foram sim as únicas três vezes comigo nos Estados Unidos que eu sofri algum tipo de preconceito ou retaliação ou comentário jocoso por conta do fato de eu não ser nativo e as três vezes vieram de pessoas de esquerda e ou anti-Trump. Valeu, rapaziada. Curte, compartilhe. Passe esse vídeo adiante. Sim, não esqueça de passar esse vídeo adiante para que ele seu amigo esquerdista imbecil que não entende merda nenhuma dos Estados Unidos que acha que aqui os anti-Trump é que são racistas e o cacete. E dá aquele curte e comenta aí embaixo. Valeu? Obrigadão, abraço da rapaziada. Beijo para vocês para que foda a sua família. Tchau.